Tordilho Negro No fim do baile, depois que aprenda cê vai Um verso novo pra gente cantar solito No fim do baile, depois que aprenda cê vai Bota a campeira, tirador, coro de pardo Chapéu crioulo comprado na capital E um verso chucro feita pela mão do bardo Pra cortejar a beleza matinal E um verso chucro feita pela mão do bardo Pra cortejar a beleza matinal Uma guitarra que só não canta sozinha Porque tem medo de magoar o guitareiro E a caixa d'água vestida de prenda minha Sempre bonita pra saudar o forrasteiro O campo verde esparramado na campanha Portas abertas de muitas casas antigas E o rosto bom que promana das entranhas Do mate amargo servido por mãos amigas E o rosto bom que promana das entranhas Do mate amargo servido por mãos amigas A roda viva da carreta pacienciosa Fez o seu giro e não voltou mais pra fazenda Ficou perdida num entreverô de prosa Guarda consigo nosso conceito de paz E o poncho verde esparramado na coxilha Guarda consigo nosso conceito de paz Tordilho negro crioulo de Dão Pedrito Um poncho pátria comprado no Uruguai Um verso novo pra gente cantar solito No fim do baile depois que aprenda cê vai Um verso novo pra gente cantar solito E no fim do baile depois que aprenda cê vai